Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, do lado de Carl Junião. Esse é o canal Posso Ajudar e esperamos, é claro, poder te ajudar por aqui. Pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar desse camarada aqui, esse é o controle do PS4, é, o controle do Playstation 4. E aí eu vim aqui para estar respondendo uma pergunta aí que eu tenho ouvido bastante, né? Esse controle funciona no Android? Esse controle funciona como mapeador Panda Gamepad? Tá? Espero trazer as respostas aqui nesse vídeo. Eu tenho alguns vídeos postados aí, mas tem uma galera meio na dúvida, fui chamado inclusive de mentiroso aí. Em alguns comentários eu estou aqui para ver se eu consigo, né, desvendar de uma vez por todas esse lance aí, né? Então, eu estou aqui com o meu, o Xiaomi, né, esse é o meu celular, o Redmi Note 9S da Xiaomi. Vou abrir aqui as configurações, já mostro para vocês. Sobre o telefone e vou abrir aqui, esse aqui é o celular da minha filha, né? Peguei emprestado aí para estar fazendo o vídeo. Tá, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, esse é o Moto E7 Plus da Motorola, que está na versão do Android 10, tá bom? E esse aqui, conforme eu falei, é o meu celular, o Note 9S, que está na versão do Android aqui, ó, 11, entendeu? Então, a diferença entre eles é que um está no Android 10 e o outro está no Android 11, tá? Eu estou aqui com o Panda Gamepad instalado aqui, informações do aplicativo, tá aí, ó, Panda Gamepad Pro, a versão, né, 1.4.7. E vamos aqui para o Xiaomi, Panda Gamepad, perdão, informações, tá aí, ó, versão 1.4.7, portanto, a mesma versão, né, para depois você não falar, ah, mas você testou versões diferentes. Então, vale lembrando que eu vou disponibilizar esses aplicativos aí, tanto o Panda Gamepad como o Panda Mouse, em uma pasta na Google Drive, o link vai estar na descrição desse vídeo, se for interessante para você ir lá fazer um teste bacana. Não esquece de deixar o like aí para a gente, tá? Vou ligar aqui o controle do PS4, né, que já está sincronizado aqui com esse camarada aqui, né, ele já conectou. Aí, perceba que está conectado aí, ó, o wireless controles, tal, tal. E aí, eu nem vou fazer calibração, tá, pessoal? Eu vou direto aqui para o jogo, para o PUBG, né, para que não fique aí sombra de dúvidas aí sobre esse vídeo, tá bom? Alguns botões pré-configurados aí, só para nível de a gente estar fazendo o teste, né. O lance aqui é só tirar a sua dúvida. Não vou fazer corte no vídeo, para não ficar uma falsa impressão aí, né, que foi feita uma montagem, né. O controle está aí, está ligado, tá? Esperar aí, chega na... Como o Moto G aqui tem um processamento inferior, ele demora um pouquinho para carregar. Vamos lá no espaço divertido. Gente, monja, peço desculpas pelos barulhos externos. Sempre tem barulho externo, né. Baixar aqui para... Para a gente não ver as besteiras, né. Então, estou aqui no espaço divertido. Vou mutar aqui. E está aí, ó. Vamos ver se a gente consegue inclinar. Está aí funcionando perfeitamente bem. Vamos ver se a gente consegue pegar uma arma aqui qualquer. Aí, ó. Vou aumentar o volume aqui. Tá? Só para que vocês não fiquem na dúvida, ó. Ó. Vou aumentar a sensibilidade aqui da tela, né. Está muito pouco. Essa é boa, né. Pouquíssima, né. Está aí, ó. Ó, vou apertar para pular. Vou apertar para baixar. Entendeu? Vou abrir a mira. Então, perfeitamente. E vou mais além, tá. É um excelente controle. Muito melhor do que os controles da Ipega. Não tem comparação, tá. A sensibilidade é muito boa. Muito boa mesmo. A precisão dos gatilhos. Você deu uma encostadinha, ó. 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 Você deu uma encostadinha. O Ipega não. O Ipega você tem que pressionar até o final, né. Lembrando que esse controle aqui tem um sistema aí de pressão, né. É lógico. Nesse jogo aqui não vai. Você não vai conseguir observar isso aí. Mas. Se você pressiona mais, ele age mais. Se você pressiona menos, né. Age menos. Isso seria interessante no caso. Jogo de corrida, né. Acelerador conforme a pressão que você dá no acelerador, acelera mais. E freio conforme a pressão que você dá, ele acelera mais, né. Menos pressão, menos aceleração. Mais pressão, mais aceleração. Menos pressão, menos freio. Mais pressão, mais freio, né. Então tá aí funcionando perfeitamente. Tá jóia? No Android 10, né. Motor E7 com Android 10. Agora, vamos sair aqui, né. Já fizemos o teste aqui. Eu só vou desligar aqui. O controle desligou. E vou cancelar o pareamento. Tá bom? E vamos fazer... Desligou o Bluetooth, né. Vamos cancelar aqui o pareamento. Aqui, ó. Configurações. Esquecer. Esquecer dispositivo? Sim. Vou deixar de lado aqui agora. E vamos fazer o pareamento aqui no Xiaomi. Tá? Bluetooth. Botão cheio de mais... PS. Começou a pescar. Apareceu aqui, ó. Já pediu pra emparelhar. Bacana. Show de bola. Já conectou. Agora vamos lá no Panda, né. Vamos aqui. O mesmo jogo aí pra não... Deixa eu dar uma inclinadinha aqui. Ver se eu consigo. Dar uma inclinadinha aí. Mesmo procedimento, tá, pessoal. Não vou fazer cortes. Pra não ficar a sensação que foi feita uma montagem. Ah... Vamos pro espaço divertido. Fazer o mesmo teste. Tá aí, ó. Panda na tela. Mapeado. Mas o controle... O jogo tá travado? Não, tá? Mas o controle simplesmente não funciona. Ele tá mexendo aí porque o giroscópio tá ativado, tá? Então, não funciona. Tá? Junião, mas por que não funciona no Xiaomi? Sabe por que não funciona? Porque o Xiaomi é Android 11. Tá bom? Então, assim... Resumindo... Se você tem um celular com Android até o Android 10, que é esse caso aqui, ó. Desse camarada aqui. Eu super recomendo. Pode comprar de olho fechado. Eu super recomendo esse controle aqui, ó. Tá? Além de funcionar no Panda, vai funcionar no COD de forma nativa. Você não vai precisar de mapeador. Apesar de que, como mapeador, é melhor. Porque demora mais pra carregar as partidas quando você entra com controle nativo no COD, tá? Agora, se você já tem um celular com Android 11 ou atualizou aí pro Android 11, não caia nessa besteira. Não compre, tá? Se tá no 10 e chegou a notificação pra atualizar pro 11, não atualize, né? Se você tem um aparelho com Android 11 e tá pensando em comprar um controle desse aqui, não faça essa besteira aí porque você vai passar nervoso, tá? Você não vai conseguir usar. No Android 11 também funciona no COD de forma nativa. Mas nos mapeadores, infelizmente, não funciona, tá? Então tá aí. Eu espero que tenha ficado claro pra vocês. Se você tem um celular com Android 11, não vai funcionar esse camarada aqui. Se você tem um celular até o Android 10, vai funcionar com certeza e eu super recomendo. É um excelente controle, tá? Melhor do que qualquer IPEG aí que você venha a testar. Melhor do que Mokut, entendeu? Não tem comparação. É um produto original Sony, tá? Então, pessoal, mais um vídeo aí pra ajudar aí a só jogatina. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!